Zaporizhia voltou a ser alvo dos mísseis russos. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas no ataque deste domingo, que atingiu várias áreas residenciais. Dezenas de casas particulares, dois prédios de apartamentos e outras infraestruturas civis foram afetadas. A região é uma das quatro que a Rússia anexou este mês, mas a capital regional permanece sob controle ucraniano. Isto é terrorismo internacional, não podemos ser salvos. Não há nada aqui, nenhuma indústria, nenhum exército, nenhuma fábrica militar. Porquê que nos atacam? Porquê? Saímos para a rua a correr, quando saímos do corredor, vimos uma vizinha com o filho mais velho e ela disse a gritar que o marido estava morto. Toda a parede foi arrancada, o apartamento deles caiu no nosso. Dimitro Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, pediu aos parceiros para acelerarem as entregas e sistemas de defesa aérea e antimísseis mais modernos. O bombardeamento em Zaporiz já aconteceu um dia depois da explosão que destruiu parte da única ponte que liga a Crimea à Rússia e que Putin considerou como um ataque terrorista. Obrigado. 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 Obrigado.